Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar aqui um jogo chamado Hyper Charge Unboxed, onde é um jogo onde a gente ia uns bonequinhos defendendo uma loja de brinquedo, da invasão de outros brinquedos, e a gente achei muito louco e eu não vou estar sozinho aqui, eu tô jogando junto com meus amigos aqui, os dois marmotas e com o Kazun. Tudo bem com vocês, pessoal? E aí, galera? Então bora lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ok, então vamos lá, vamos começar a construir aqui. Estamos na loja de brinquedo. Olha que da hora. Tá, peguei uma já, já peguei uma. Eu vou iluminar nada aqui, na verdade, porque eu tô no lugar errado. Ah, então quer dizer que você põe a gente... Você põe a gente pra testar. Caraca, eu não consigo subir, eu sou um retardado, eu acho. Que ótimo, tô tentando. Ah, consegui. Droga, só porque você tá aqui olhando agora. Pronto, achei uma, tô pondo. Aê, boa. Azul, tá tudo certo. Azul, não, amarelo, tá tudo certo. Eu não sei de onde vão vir as pessoas. Eu acho que vão vir daqui, ó. Tem um buraco, aquela caixa ali, não é? Não é, não vem daqui? Então vamos começar a construir aqui. Vou começar a construir. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu tô pronto. Não, eu não achei não, cara. Eu vou botar um bunker aqui na frente, ó. Pra prender a galera. Nossa, que bunker é esse? Né, cara? Que coisa chula. Esse bunker, os bichos vão ficar atacando ele em vez de atacar a nossa torre. E aí, enquanto ele tá com isso... Ah... Bom, eu tô defendendo as minhas armadilhas aqui. Ok. Nossa, ó. Só headshot aqui, Fê. Peraí que eu tenho que carregar, o bicho tá chegando. Ok. Peguei um saquinho a mais aqui, de mais crédito. Chega, chega aí, chega aí. Corte boa. Porque as minhas armadilhas vão dando dano conforme... Sai daqui, bicho. Vão dando dano antes deles chegarem em mim. É, facinho, né? Porque eu tô... Tô sozinho aqui, bicho. Pô, relaxa. Ô, bicho, que isso, ô louco, bicho. Tô sozinho aqui, poxa. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho. Vai, mata. Aí. Calma. Vou pegar meu lança-granada agora. Sai daqui. Aí, só falta um, só falta um. Aí, boa, boa. Vamos construir mais aqui. Agora dá pra fazer upgrade, é isso? Tá. Você achou a pilha já aí? Achou. Achei, vou colocar no vermelho. Tá, eu vou... Eu tenho dois mil, então eu vou fazer mais duas de fogo. É maldade isso aí. Ela cura só eu chegar aqui perto? Não faço ideia, cara. Eu vou deixar aqui. É, não faço ideia também. Não consegui eu... Tá bem por esses lados. Tá. Eu vou continuar defendendo esse lado aqui. Aliás, eu vou ficar dentro do bunker. O bunker? Que legal. Ah, eu acho que eles só não chegam perto. Não, esse Lego, olha, tá muito da hora. Vamos lá, gente. Prepare for money. Aham. Ai, dá pra... Dá pra upgradear. Quer que eu upgrade, Max? Ah, upgrade. Vai? Vai. Ah, olha aí. Agora tem mais peças de Lego aqui. Cabe de Lego. A gente pode fazer uma... Cabe nós dois aqui? Cabe nós dois aqui? Aí, ó. Cabe nós dois aqui, ó. Aí, aê. Aí, aperta a F. Aperta a F pra pular. Boa, vambora. Eu tô cuidando do mesmo lado que eu tava. Eu tô... Tem uma pilha aqui, galera. Achei uma pilha. Deixa eu botar nos... Guarda. Depois, guarda. Fica aí e depois a gente vai. Vamos ver, gente, dali, dali. Vamos ver. Quero ver. Quero ver eles tomando dano, ó. Ih, eles tão morrendo pra trap já. Calma. É verdade. Queima! 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 É boa. O bagulho vai explodir. Ah! Isso! Morre! Ah! Caraca, achei que era alguém, mano. É você. Sai daqui, sua gosma. Ok, tão batendo no bunker. Não, tranquilo. Três inimigos. Ok. Aqui, matei. Boa! Eu vou colocar mais de... De tóxica, porque tem gente passando aqui. Eu vou botar mais de um turret aqui pra proteger o de cura ali, sabe? Eu terminei já. Já apertei o F aqui. Como é que eu sei que tá acabando a pilha? Como é que eu sei que tá acabando a pilha? Ali, na direita em cima. Calma aí, galera. Deixa eu botar a pilha. Ah, beleza. Ah, o amarelo... Ah, nem gastou. Caraca, o verde tá gastando bastante. Fechou, turmundo? Fechou. Eu apertei F já. Cadê o azul? Cadê o azul? Azul tá lá em cima. Azul. Aonde eu tô indo? Não imaginei que tava ali. Aonde tá? Caraca, mano. Aí, pronto. Ah, bom. Tá lá em cima. Eu vou deixar aqui. Pronto. A pilha tá aqui em cima, tá? Dessa caixa. Vou começar atacando... Vou começar atacando explosivo agora. Eita, lá vem o... Eita! Ok, mata, mata, mata. Ok, passou. Ok, mata. Passou, passou. Caraca, mano. Au! Au! Tão me acertando aqui. Beleza. Ah, minhas armadilhas estão levando eles. Calma. Tá morto. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ah, vários. Ah! Não! Entra no bunker. Como que era a frasezinha do Beyblade? Alguém lembra? Eu não lembro. Let it rip. Let it rip. Caraca, mano. Eu sou o cara das armadilhas. Vocês estão todos cheios das metrancas aqui, velho. Só tem as metrancas. A gente é meio bruto. Olha aí, tem um bunker também. É, eu tô botando bunker pra proteger as coisas. É uma boa, é uma boa. É uma boa, é uma boa. Deixa eu ver. Olha aí, a do verde já tá bem mais ou menos. Oh, dá pra fazer um bunker maior ainda. Não sei nem como é que entra aqui. Eu vou tocar do verde. Eu vou tocar do verde. Eu não sei como é que entra também. É, mas o bunker não é pra gente entrar. É pros bichos não atacarem. Não, não. O bunker é pra gente estar dentro. Imagina. É pra gente entrar e tá tirado aqui, velho. Não, mas também. Mas eu acho que na minha cabeça a ideia maior era, tipo, os bichos iam atacar o bunker antes de atacar a torre, tá ligado? Ai, eu tô aqui a do verde aqui. Você trocou a minha amarela? Troquei. E a azul? Ah, era por isso que não estavam funcionando as minhas armadilhas, caramba. Aqui é o azul. Caraca, vai. Beleza, vai. Vai logo agora. Aperta o F aí. Agora eu entendi, caramba. Vamos ver se as armadilhas funcionam agora. Eu quero ver eles... Falou no começo da partida. Ah, e eu não tô aqui vacilando. Soldadinho. Soldadinho. Aqueles verdinhos. Ixi, eu vou atirar só no tanque. Eu quero ver. Quero ver o que acontece. Eita! Tá vindo pelo lado aqui. Au! Au! Tô tomando tiro aqui. Aí, vamos ver. Vamos ver eles andando ali. Vamos ver eles andando na... Quero ver se eles estão... Eles vão se machucar na armadilha. Acho que sim. Au! Tem uns bichos chegando aqui na lateral. Au! Matei. Que aí? Vocês estão pegando o cara da direita aí, né? É... Mas tá... Tô tomando um pouco de dano só. Ó, tô queimando geral. Tem helicóptero? Onde? Nossa. Lá, logo do nosso lado aqui. Aonde? Ok. Mas ele tá caindo. Eu não vi. Tá cuidando do soldadinho de boa. Quebraram? Quebraram? Boa. Morre! Só mais três, galera. Tão aqui, tão aqui. E lá, vai. Morreram. Olha! As armadilhas estão funcionando agora. Tá tudo grudado aqui. Eu tô atirando também aqui, mas nada. Eu tô atirando aqui, mas nada. Ué, será que ele tá preso na prateleira em algum lugar que ele tentou fazer um rapel muito doido e não deu certo? Boa, às vezes aconteceu isso mesmo, né? Hum, nada. Opa. Eita. O que é aquilo ali? O último soldadinho. Boa! Lá em cima da prateleira. Eu vou... Eu vou colocar a primeira fileira tá inteira já de trap. Já apertei o F. Vai vir um comandos em ação agora. Vou jogar um helicóptero. Falcon. Beyblade, Beyblade. Beyblade de novo. Vamos ver se ele prende. Olha aí, ó. Não precisa fazer nada, ó. Não precisa fazer nada, ó. No meu lado aqui, ó. Os bichos passam... Opa, esse não... Esse passou. O vermelhão... O vermelhão é mais forte. O vermelhão é mais forte. Não, não, não tô matando ninguém. Uh, crédito. Pega. Nossa, nossa. Au. Tô machucando aqui. Eita, destruíram uma coisa minha. Ó o Beyblade preto. Sai, preto. Isso. Morreu. Aí, ó. Bicho passa. Aqui, ó. Os bichos passam, ó. Au. Au. Para de me machucar, filho da mãe. Ó, eles já tiraram um pouco de vida do nosso... Da nossa... Tiraram um pouco de escudo meu também. Morre. Morreu. Morreu? Aí. Uh. Boa. Vou guardar um upgrade na minha armadilha aqui. Vamos ver. Aí. Uh, achei um pacotinho. Esse pacotinho... Ou 500. Tá bom. Deixa eu ver. É, valeu, mano. Eu ganhei 500. Tô pronto. Tem mais pacotinho aqui? Não. Maravilha. Não, tô vendo pacotinho não. Acho que é no esse. Fechou. Tô pronto. É, ele deve ter uns dois pacotinhos por round. Ninguém trocou a pilha da vermelha. A vermelha vai ficar sem... Sem coisa. Ah, você aqui. Ok, a pilha da vermelha. Nossa, meu. O que que é agora? Eu não sei. Ah, o soldadinho azul. Eita, eles tão descendo aqui. Pela lateral de novo. O que que explodiu aqui? Perdão. Eles são mais coisas. Ó o tank, ó o tank. Ó o tank. Ok, vou trocar. Vou dar a bomba dele. Nossa, ele atirou. Ó, caraca, ele atirou na minha granada. Eu não sei. Eu atiro a granada e explodio na minha cara? Eita, tá destruindo o bunker. Ok, ok. Ok, ok. Segura. Morre. 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 Caraca. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Au, tô sofrendo dano aqui. Cadê Max? Foge. Cadê a pasta? Vai perto da torre de cura. Ah, vamos lá então. É pra isso então que serve. Vem cá. Me cura. Curou o seu? Ah, curou, curou, curou. Ah, cura. O que que é isso? Não descaça, moça. Caraca. Não descaça, velho. Caraca. Alguém tem antiaéreo? Não. Ah, ele quebrou. Quebraram o antiaéreo, eu acho. Não, mas quebrou o... Cadê o caça? Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Aê, boa. Uhul. Ai, au. Tava vindo um tanque aqui. Caraca, eu perdi metade da minha vida. Isso, tá me curando. Aí, matei, matei. Ixi, tá vindo mais os pequenininhos ali. Pô, a gente não vai aguentar, a gente vai acabar morrendo. Ah, tá cheio de bichinho aqui. Como é que tá o meio, galera? Como é que tá o meio? Ah, tá ruim. Morre! Volta pro meio que tem a vida e a gente segura de lá. É, então, o problema é que só tem uma, velho. Caraca, esses bichos tão muito difíceis, mano, agora. Não dá pra dar upgrade na minha arma? Porque tava me curando, eu acho. Ou já deu a carga dela, sei lá. Ou já deu o quanto ela cura. Vai, 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 vai. Ah, por isso. Nossa, meu. Meu Deus, a gente tá sem pilha, a gente tá sem defesa. Vai, morre, vermelhinho. Morre. Ok, o vermelhinho ali de trás não morre. Ai, morreu. Boa. Olha, derreti alguns aqui, ó. Que beleza. Eita, lá vem os bichão agora. Ai, tinha que recarregar. Tá bom. Aí, ó, minhas armadilhas são boas pra eles. Olha que beleza. Essa wave tá mais fácil. Eu acho que a cor dos bichos, a cor dos bichos mostra se eles vão ou não passar. Eu vou pra lá, Lucas. Fica aí, fica aí, Lucas. Vamos lá, mata tudo aqui. Segura aqui. Nossa, o bicho voltinha em mim. Foi. Tá limpando aqui. Tá, não, tá fácil, tá fácil. Não tava difícil, não. Não, não, tá, tá de boa, tá de boa. Tá mais fácil que a anterior. Vai, headshot. Com certeza. Sai, bichão. Au! Dá dano. Dá dano. Au! Três inimigos, três inimigos. Três inimigos. Foi. Ó, aperta o quê? Aperta o quê? Nossa, que legal. Boa. Ah, não sei se você tá segurando não, é só apertar. Ele troca. Mano, se eu tivesse colocado trap aqui, ó, onde são três por três e deixar os bichos virem, era muito melhor. Bora, 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 bora. Agora vamos ver se a gente vai aguentar essa última aqui. Alguém se cura aí. A Dinha, a Dinha tem que se curar um pouco. Eita, os caras são rápidos. Os caras são rápidos mesmo. É tipo o primeiro pichinho que vieram, mas são rápidos. Tá, o mais problemático são os de cor mais preta, pelo visto. Depois vermelho. Uh, o preto explode. O preto explode. Passou, passou. Ah! Pra você também, bicho. Foi, 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 foi. Caraca, mano. Boa. Mata o preto, o preto. Foca no preto. Aí. Boa, tô focando nos outros vermelhos aqui. Mata lá do fundo. Tá ganhando grana? Eu tô com zero. Caraca, os caras tão tudo ricos. Agora, dois mil agora. Agora vai, mano. Ninguém vai passar aqui. O preto, o preto é difícil. Caraca, mano. O bicho não morre. Ah, ele vem aí. Esse aqui é o núcleo. Agora eu entendi. Eu sou muito lesado. Não. Não. Beyblade, tá me acertando. Ai, vai me matar. Não. Caraca. Matou. Dois. Solta um dois. Um dois. Boa. Ok. Só mil. Tá vendo, ó. Aqui, Lucas. Eu tinha que ter feito aqui primeiro, ó. Tá vendo? E aí dá upgrade nas coisas. Ah, tá. Eu tô começando a entender, Lucas. Eu acho que dependendo da cor, dependendo do level, a gente acaba ganhando mais ou menos. Level da trap. Matando mais ou menos. Mata. Mata. Morre. Ele tá vindo bater no núcleo. Morreu. Morreu. Acabou. Gente, calma. Defendemos bem. Passamos da wave 10. Caramba. Vamos lá. Última wave, então. Ai, meu Deus. Última wave. Wave 10. Eu já vou colocar a lança-granada aqui, mano. Cadê a lança-granada? Eita, mano. O que é isso? Eu acho que é o chefão. É robô preto. É robô preto. Taquei. Mas tu é uma música diferente. Tá, tá diferente a música. Talvez, hein? Acho que vai vir um boss, hein? Talvez, hein, um boss. Talvez, hein, um boss. Eu tô preparado. Tô preparado pra boss. Agora eu quero também. Toma. Vamos ver. Ah, mano. Eu vou ficar aqui parado sem atirar e vai dar tudo certo. Vocês vão ver. O verdinho não precisa nem atirar. Não precisa nem atirar no vermelhinho. No vermelho e no verdinho. E, Lucas, tem um que é vermelho com braço preto. O que eu faço? Ah, cara, aí... Na dúvida... Na dúvida, atirar e vai ser atirar. Ali, ó. Mata. 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 A gente tá matando ele já. Tá matando. Vamos ver. Morreu? Vai acabar? Faltam só três. Vai acabar só três. Ah, sossegado, pô. Essa foi o E6. Ó, minhas traps agora, elas têm até caveira, mano, no meio das traps. Caveira? É sério? Lança granada pra matar. Pra deixar eles passarem, pra ver se eles... Meu Deus! Ah, é o Lucas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos, ó. Ó a trap. Ó a trap. Aí, ó. Mata, mas não... Ah, o tanque também, né? Olha aqui, ó, os bonequinhos todos grudados. Helicóptero? Você morreu? Kazum! Caraca, o helicóptero tá atirando muito. O helicóptero tá atirando muito. Agora. Vocês dois morreram. Não! A gente é caixota. Eu tava tirando muito tempo aqui. Não! Tanque preto? Beleza. Meu Deus! Ok. Ele tava camuflado. Vai, vai, vai. O que aconteceu? Ele travou aqui. Ele travou. Ah, meu Deus, é verdade. Eu não tava mais vendo também. Ah! Meu Deus, tá sentindo. Gente, tá acabando, mas tá sentindo. Ah! Boa. Matou. Boa. Foto do outro lado ali. Pronto. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, não tá tudo bem. Nossa, não tá nada bem. Acabou tudo a pilha. Não! Nós vamos perder. Calma, a gente vai segurar, Lucas. Por eles, por eles, pelos que caíram. Morre! Morreu! Aê! Acabou o round. Ai, mano, é muito bom, velho. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o tempo que a gente ia pra Hyper Charge Unboxing. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botar um like, me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E lembra de seguir o canal do pessoal que tá aqui na descrição, tá bom? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!